Saudações aos seguidores do canal. Irei iniciar hoje uma nova playlist muito especial. Não serão contos da minha autoria, como os que venho postando, mas de uma das maiores figuras do gênero mistério, suspense e terror do nosso país. Trata-se de Hélio do Soveral. Hélio do Soveral, Rodrigues de Oliveira Prigo, prolífico radialista e escritor luso-brasileiro, que publicou dezenas de livros que se tornaram muito populares nas décadas de 70 e 80. Nascido em 30 de setembro de 1918 em Setúbal, lá em Portugal. Falecido em 21 de março de 2001 em Brasília. Qualquer brasileiro que se dedique à ficção fantástica, seja na poesia ou na prosa, contos, novelas, romances, creepypastas, etc., tem em Hélio do Soveral um ilustre e quase desconhecido precursor. Sua vastíssima e multifacetada obra pode ser facilmente vasculhada nos cegos e também no pai dos burros pós-moderno, o Google. Neste também vale a pena parar e ouvir algum episódio do Seminal Teatro de Mistério. Existem cerca de 300 episódios disponíveis na web, YouTube, por exemplo, dos milhares produzidos nos anos 60, 70 e 80. São radionovelas de mistério e suspense que iam ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e que foram restaurados e salvos do esquecimento pelo pessoal da UFRJ. Nossa trágica e proverbial amnésia precisa ser erradicada com urgência, antes que seja tarde e vivamos todos numa creepypasta real. Parece incrível, mas o mundo, a civilização e mesmo o Brasil não começaram em 2000 e pouco. Gostaria de acrescentar um importante detalhe, mais relacionado com nosso principal interesse aqui no canal e que será o material da nova playlist. Detalhe esse que não se consegue ver na web, sim, meus caros, nem tudo está na web. No início dos anos 80, o nosso Hélio de Soveral escreveu diversos contos de horror, sempre com o pseudônimo de El Sov, um espião soviético. São historietas incríveis e que foram radiofonizadas pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro sob o título Teatro de Terror e, perdidas, rezo não sei bem para quem, para que um dia este material seja redescoberto, restaurado e publicado, como ocorreu com o Teatro de Mistério. Por enquanto, esses seres existem apenas no obscuro mundo dos sebos, na forma de livretos amarelados e humildemente em algumas radiofonizações que fiz para consumo e prazer privados. São como os Great Old Ones do Lovecraft, aguardando o momento certo para ressurgirem. E olha que estamos falando de um programa de rádio dos anos 80, nada tão arcaico assim. Arcaica mesmo é a nossa nação. Eu os ouvi todos na Rádio Nacional, mas como se sabe, boa parte do acervo da rádio se perdeu por mero descaso. Entre tais perdas, até prova em contrário, estão os episódios, infelizmente, do Teatro de Terror. Os textos originais, fontes primárias do Teatro de Terror, foram publicados pela editora Monterrey em formato de livro de bolso, na série Spectre. Já os conheci em Cebos, lá no Rio de Janeiro, há mais de 40 anos atrás. O autor declarado nas publicações era o El Sov, supostamente Elshin Sovievsky, um agente soviético renegado e que narrava na série Suas Aventuras pelo Mundo. Spectre seria o nome de guerra do tal agente. Sem qualquer menção do Hélio de Soverell, diferentemente das radiofonizações da Rádio Nacional, é claro. Creio que os tenho a todos, alguns tendo sido radiofonizados pela rádio, no Teatro de Terror, outros não. Apenas como informação, eis a lista dos episódios. Minha memória pode estar subtraindo alguns e que irei narrar aqui. Primeiro, os que foram radiofonizados no Teatro de Terror, são eles. Os personagens de Lady May, salvo engano o primeiro episódio do Teatro de Terror, com o nome do personagem em título alterado para Lady Marion no rádio. A Predição de Satanás, os mortos querem paz, na cova dos mortos. Esse é o único que eu não tenho e, portanto, não vou poder narrar, até que encontre num cego desses. A besta de Croydon, a benfeitora dos aflitos, salvo engano, a radiofonização levou o título mais folhetinesco de O Vampiro da Floresta Negra. E As Criaturas da Jaula. Essa história, exatamente, não fez parte da coleção Espectre, mas foi publicado pela Monterrey com a autoria de Frank Cody e também radiofonizado no Teatro de Terror. Estes não foram radiofonizados, que eu saiba. Os seguintes, Crime Total, o primeiro da série Espectre, A Revolução dos Leocócitos, O Castelo das Vozes, O Telo 69, As Três Faces da Verdade, A Noite do Crime e O Assassino Bate A Porta. No total, são 14 histórias, das quais 6 passaram no Teatro de Terror e as outras não chegaram a ser radiofonizadas. Aqui no canal, como uma homenagem ao nosso grande Hélio do Soveral e na total ausência das radiofonizações originais, eu vou fazer a minha humilde narração das histórias e vamos começar pelo Os Personagens de Lady May. Espero que gostem. Um abraço a todos. Curtam e sigam o canal. Até.